Olá gente, como é que vocês estão? Hoje aqui eu trago para vocês MK Fusion, um jogo feito por fã que traz a jogabilidade modificada do Mario. Esse jogo aqui foi feito no Game Maker, então é um jogo super divertido gente, que eu achei muito legal jogar ele. Ele traz ali as mecânicas do Super Mario Bros 2, né, com pegar itens, pegar inimigos, arrancar vegetais e etc. Então é muito da hora isso que eles trouxeram. Esse jogo aqui mistura vários universos de jogos, os seus elementos, então vocês irão ver mundos extremamente variáveis. O mundo do Sonic, Mega Man, vai vir também o tradicional mundo do Super Mario aí. E é muito da hora, cara, o que eles fizeram. Esse jogo aqui ele tem 200 níveis, mais 9 mundos e ele também vem com um mundo bônus. Ele traz 15 personagens jogáveis, o Mario, o Sonic, vai vir o Mega Man, o Link de Zelda, também tem o Simon Belmont, o Arthur de Ghost in Goblins. Então vai ter uma variedade de personagens para vocês escolherem e esses personagens ele traz os seus próprios elementos. O seu próprio estilo, como armas, power ups e etc. Vocês, quando vocês forem jogar, vocês irão conhecer isso, irão saber. Esse jogo aqui ele tem uma variedade incrível de chefes, de inimigos, então é muito da hora. Os gráficos são muito bons, a trilha sonora é incrível. Eu gostei bastante do jogo, cara. Não vou mentir para vocês, é um fã game incrível e que me agradou muito e que eu espero que agrade vocês também, gente. Então, gente, é só isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que vocês curtam a gameplay aí e se se interessarem pelo jogo, fique à vontade para procurar. É um jogo excelente, como eu já falei, a trilha sonora é muito boa, os gráficos são bons, a jogabilidade dos personagens são boas também. E, mano, muito, muito legal. Eu espero que vocês gostem, curtam o vídeo e se não for inscrito, se inscreve. Já deixam aquela compartilhada marota. Então é isso, gente. Um super abraço, valeu, falou e fui. Um super abraço, valeu, falou e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um vídeo pra vocês de mais fangames. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super abraço, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri